O primeiro episódio da nova trilogia Guerra nas Estrelas, Star Wars, e o Brasil sai na frente da Europa, país por acaso onde foi rodado o filme. Quarto filme da série mais popular da história do cinema, Star Wars, episódio 1, A Ameaça Fantasma, dá início a uma nova trilogia Guerra nas Estrelas. Só que dessa vez, mostrando o que seria o começo de tudo, a pré-história, quando os fatos políticos abrem as portas para que o mal prevaleça. Filme mais esperado do ano, Ameaça Fantasma aposta nos efeitos especiais como trunfo para repetir o sucesso de seus antecessores. E pelo jeito, está conseguindo. Bem-vindo ao Conselho Jedi, Rio de Janeiro. Esses rapazes aqui, tão bem vestidos, são os membros do Conselho Jedi aqui no Rio de Janeiro. Agora, o que será que um Conselho Jedi faz? Bom, nós promovemos encontros entre os fãs do Rio de Janeiro, temos um site na internet que a gente divulga os nossos encontros, os eventos de Star Wars. A gente tem um projeto de assistir o filme, no dia 24, a estreia aqui no Leblon. E temos um projeto também de uma camisa que a gente vai estilizar. Estilizado, né? E vocês vão à estreia, aliás, ao filme, vestidos assim? Com certeza, com certeza. Não tem medo da galera, não? Falar, ah, tô pagando um milco, não? A galera que tem medo da gente, a gente tá com o Dark Jedi aqui. Precisou de muito tempo, muita procura pra juntar esse material todo? Olha só, tem algumas coisas que são bem antigas, tá? Algumas raridades. Aqui tem material de todo mundo. Por exemplo, esse é o álbum do Retorno de Jedi, original de 1984, tá completo também. Aqui é o vinil, a trilha sonora do filme também, que saiu em 84. Deixa eu ver. Tem agora, pôster já do novo filme, que o Brian trouxe lá da viagem, quando ele foi assistir. O Darth Vader, ali, um cofre. Você coloca uma moedinha e ele interage, né? Começa a cantar, a tocar aí, né? A musiquinha do filme. Isso. Da onde pintou essa fascinação, assim, pela Guerra das Estrelas? Pô, eu gosto desde que era nossa. Eu me identifiquei completamente com Guerra das Estrelas. Eu gosto muito de ficção científica. E Guerra das Estrelas é o que o filme, os filmes que são mais bons. E qual a grande diferença, galera, dos filmes antigos para o atual? Basicamente, é contando o passado da história. Porque o filme se passa no meio da trilogia. Então, pra mostrar pro público qual é o início da história, né? Sobre a vida do Darth Vader, ele criança. E mostrando sobre o Obi-Wan também, que é o mestre do Luke. Contando a vida dele também, como ele se torna. Que a força esteja com vocês. Que a força esteja com vocês.